Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a professora está ótimo! Aqui quem está falando é a professora Daiane, do Instituto Anjos Solidários do Sei Maria José. Hoje, família e crianças, adivinha o que iremos fazer hoje? Hoje é dia de cantar e de dançar bastante aqui com a professora, isso mesmo! E as musicalizações do dia de hoje são. A primeira musicalização do dia se chama As Cores das Frutas, que é da Canções para Crianças. No segundo momento, todo mundo tem um umbigo, que é do Brincando de Papel. E no terceiro momento, soma a taça, que é do Pando Escaricas. Eu espero que vocês gostem bastante e se divirtam daí, que a professora vai se divertir daqui. Mas antes, família, vamos afastar tudo o que tiver na frente. Sofá, cadeira, mesa e venda-se junto com a professora e com as crianças. Vamos lá? Um, dois, três e já com a nossa primeira musicalização, As Cores das Frutas. Adivinha o que a professora trouxe? As frutas. Vamos lá? É bem animada e divertida. É uma maçã vermelha É uma maçã É um melão amarelo É um melão É uma uva Uma uva roxa É uma uva Fruta você gosta Todas são uma delícia Eu gosto de maçã Maçã, uva e limão Você quer Qual é a estrutura você quer? É um limão Um limão verde É um limão É É uma laranja Laranja É uma laranja É É É um kiwi Um kiwi marrom É um kiwi É Qual é a estrutura você gosta? Todas são uma delícia Eu gosto de maçã Uma uva E limão Chuta Você quer Gostar? É muito linda Essa musicalização Agora vamos para A nossa segunda musicalização Que é de Todo mundo tem umbigo Vamos nos preparar Para dançar Porque ela é bem animada E divertida Crianças E para essa musicalização A professora trouxe Algumas figuras Para poder apresentar Vamos lá Vamos nos preparar Eu daqui A professora daqui E vocês daí Vamos lá Eu tenho um amigo que é magrelo e comprido Olha ele E um gordinho Que tem cara de alemão O japonês Que tem um olho puxadinho E a coisa com cabelo E a coisa com cabelo vermelhão Tem cabelo que é liso e fininho Belo que parece macarrão Arrepiado parecendo um porquicinho Ou careca com corpo raspadinho Ou careca Todo mundo é igualmente diferente Todo mundo é diferentemente igual Todo mundo tem um bigo Todo mundo tem amigo Todo mundo tem um bigo Todo mundo é esquisito E a pele Que tem cores diferentes Que muda de onde estão as cores? O índio vermelho Asiático amarelo O branco é bege O negro é marrom Olha ele Olha o negro As meninas são princesas tão bonitas E os meninos têm um jeito Quanto a rão Os adultos são crianças que cresceram E as crianças são o futuro da nação O mundo é igualmente diferente Todo mundo é diferentemente igual Todo mundo é igualmente diferente Todo mundo é diferentemente igual Todo mundo tem um bigo Gostar, ela é muito linda. Agora vamos para a nossa terceira musicalização, Sou uma taça. E para essa musicalização, a professora vai dançar junto com vocês também. Muito divertida e animada. Vamos nos preparar para poder dançar essa musicalização tão linda e divertida. Vamos que já vai começar. A professora aqui e vocês aí, Crianças e Família. Sa, sa, chaleira, colher, colherão, Prato fundo, prato raso, garfinho, Faca do pão, saleiro, açucareiro, Patedeira, panela de pressão, Taça, chaleira, colher, colherão, Prato fundo, prato raso, garfinho, Faca do pão, saleiro, açucareiro, Batedeira, panela de pressão. Sou uma taça, uma chaleira, Uma colher, uma colher, um prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, Sou um chaleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão. Taça, chaleira, colher, prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, saleiro, açucareiro, Uma batedeira, panela de pressão. Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, saleiro, açucareiro, Batedeira, batedeira, panela de pressão. Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, Sou um chaleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão. Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um prato fundo, prato raso, sou um garfinho, faca do pão, Sou um chaleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão. Gostaram dessas nossas musicalizações? Eu espero que sim. E como a professora dançou essa última musicalização, que é sua uma taça, a professora irá apresentar tudo aquilo que a professora cantou e fez os gestos. Vamos lá? A primeira que a professora irá apresentar é a taça. Olha a taça aqui, né? E depois, o que a gente apresentou? O que a professora apresentou? A colher e o colherão. O colher e o colherão. O que mais que foi? A chaleira. Olha a chaleira, né? A chaleira. E o que mais que foi apresentado? A faca do pão e o garfo, né? Olha eles aqui. Aqui é o saleiro. E o... Não, saleiro não. O açucareiro. E esse aqui é o saleiro. O saleiro e o açucareiro. E a panela de pressão também, que a professora apresentou, também tem a batedeira. A batedeira está aqui, a batedeira para mostrar para vocês, crianças e família. A batedeira. Olha ela aqui. A batedeira. Crianças. Gostaram da nossa musicalização? Ela é muito linda. E faltou mais duas que a professora não apresentou, que é o prato fundo e o prato raso, né? Que linda. Muito bom que vocês gostaram, que se divertiram daí, que a professora se divertiu daqui. Continue aí assistindo os nossos vídeos e se divertindo cada dia mais com as professoras, tá bom? Um beijo, um forte abraço para todos vocês. Tchau, família. Tchau, crianças. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.